e aí alô e cadê galerinha do WhatsApp cadê a galerinha do WhatsApp cadê a galerinha do WhatsApp Cadê a galerinha Do Whatsapp Rapaziada, tamo sem conexão Tamo sem luxo Ô, meu Oi Os gatinhos estão Diga-se Aí, galerinha Estamos Ó o gato, ó o gato Vocês conseguem ver um supino? O supino tá aqui na frente de vocês Dá um oi pra aí, supino Dá um oi Dá pra ver a silhueta do gato? Dá pra ver? Dá pra ver o supino Tá chovendo pra caralho, chat Calma aí Ai, como é isso eu gosto Ela tá querendo entrar já? Não Dá pra ver o que é isso? Olha aí E aí, chat. Moleque. Não dá pra ver. Tá, não, que eu tô mostrando aqui, pessoal. Chovendo pra caralho, moleque. Olha a panela aqui atrás, ó. Isso aqui é bastidores, hein? Tudo escuro, moleque. Isso aqui é parte de trás de mim, cara. Resete, filho. Vingança. Oi? Vou botar. Enfim, galera. Estamos sem conexão. Eu estou esperando voltar no mundo dos games. Tá se escondendo da polícia, tô. Moleque, eu tô fazendo live pelo 5G, mano. Minha voz tá lagando. Tá travando aí pra vocês. Yo, 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 yo. Tá de boa? Brabo. iPhone, né, bebê? Aí, pega. Qualidade é essa. Tá ruim a qualidade? Tá ruim? Meu pé, família. Tchau. 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 O que é isso?